Beira-me De água cara Encontrei meu lugar Paraíso de paz A praia dos araçais Noite azul De luar Violão Mara cheia E o vento que traz O amor dos casais Na ponte do velho Casais Casa de mar Garandão Pé de flor cheiro Vão Que o cheiro Se desfaz Canto feliz De azul não Quem me der amor Não sai disso aqui Nunca mais Noite azul De luar Viola Mara cheia Encontrei meu lugar Paraíso de paz A praia dos araçais Noite azul De luar Viola Mara cheia Mara cheia Encontrei meu lugar Encontrei meu lugar Paraíso de paz A praia dos araçais 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 Paraíso de paz